Pessoal, estou aqui de volta, vamos desenvolver mais um pouquinho de pandeiro, muito contente com o que vocês estão desenvolvendo, com todos esses passos que vocês estão seguindo. Hoje é o terceiro passo, recebi muitas devolutivas de vocês, parabéns a todos que mandaram, tá bom? E mesmo aqueles que não mandaram e ficaram um pouco tímidos em mandar o vídeo, está tudo ok, está tudo certo, o importante é treinar, tá bom? Então, o que nós vamos aprender a tocar hoje é isso daqui, ó. Aqui nessa câmera, ó. Olha só. Esse movimento aqui vocês já sabem fazer, lembram, ó. É a primeira parte, essa é a primeira parte. Certo? Esse movimento que eu passei hoje são duas partes, essa é a primeira, certo? Vou repetir na primeira. Agora vem a segunda, que começa aqui, né, no dedão. Primeira, segunda. Poxa, vocês perceberam que esse som é diferente desse? Por quê? Porque eu estou abafando, ó. Eu abafo o pandeiro com meus dedos, para que o dedão não soe assim. Então ele vai soar. A diferença de segundo, certo? Então voltando. Lembrando que, na segunda parte, eu tenho que abafar o dedão nas duas batidas. Então é. Abafo. Então vamos lá. Vamos dar som, vamos dar nome aos movimentos. Então eu tenho, dedão, ponta de dedo, punho, tapa, dedão, ponta de dedo, punho, dedão, dedão e dedão, ponta de dedo. Punho, tapa, dedão, ponta de dedo Punho, dedão, dedão Abafado os dois últimos, certo? De novo Dedão, ponta de dedo Punho, tapa, dedão, ponta de dedo Punho, dedão abafado, dedão abafado Dedão, ponta de dedo Punho, tapa, dedão, ponta de dedo Punho, dedão, dedão abafado Certo? Então vamos lá de novo aqui Olha o detalhe, ó. Abafado. Eu tenho o costume de só tirar do abafo quando eu vou tocar o dedão solto. Por que eu faço isso? Porque eu consigo ter mais equilíbrio do pandeiro quando eu seguro ele assim, do que quando eu seguro ele só assim. Vocês entendem? É uma coisa até lógica. Se eu seguro o pandeiro mais tempo assim, eu tenho mais equilíbrio, eu tenho mais controle do pandeiro do que segurando somente aqui. Então eu costumo o tempo inteiro estar com o meu dedo abafado e só tiro quando eu sei que o dedão é aberto, ó. Aí a gente vai acelerando. Olha como começa a soar. Isso já começa a dar ao samba uma cara, aliás, uma característica já mais, né? Com mais dinâmica, com mais gingado, que isso é importante, né? Existe uma diferença muito grande entre essa batida aqui, ó. A básica, né? Que eu ensinei pra vocês. Do que essa. A gente já começa a criar mais um gingado. Começa a criar, aliás, começa a ter a característica mais brasileira, né? Do gingado, da malandragem. Isso é importante. Bom, galera, por hoje é isso. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho de partindo alto. Até! Até! Tchau!